Bem, eu quero relatar, entendeu, que hoje, dia 4 de julho, chegou o aparelho, entendeu, o J5 Prime, que eu comprei no site extra, e agora eu vou abrir ele, só um momento. Ó, como vocês podem ver, ó, aqui dentro vem a nota fiscal do aparelho. O aparelho, ó, vem lacrado. Vem com saco bolha. Tá aí, o aparelho vem lacrado, pessoal, é um J5 Prime, rosa, entendeu, eu vou abrir ele já já, aí eu volto com vocês. Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Tá aí, tá aí.